Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns são você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro Por mais um Oro de Vida Adeus, 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 adeus Hoje é dia do seu aniversário Hoje é dia do seu aniversário Que o Senhor te apesora Te dará paz e felicidade Para sempre te dará Glórias e aleluia nas alturas Glórias e aleluia ao Senhor Glórias e aleluia às alturas Glórias e aleluia ao Senhor Amém Amém Mãe Deus, mãe Deus, mãe Deus, mãe Deus Uhul! 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 Uhul!